Nos surpreende a qualquer um, a polícia civil, o delegado está fazendo um inquérito, ignorar isso, inventar um depoimento, no meu entender, por ordem e determinação do seu governador, Vítcio, para tentar me prejudicar. Isso, já conversei agora há pouco com a justiça, nós vamos tomar as providências, logicamente passando pela Procuradoria Geral da República, para que sejam investigadas essas pessoas que fizeram com que, em depoimentos, constassem afirmações que apenas atrapalhavam o processo e visavam incriminar o atual Procuradoria da República. O senhor acha que é a música política das investigações? Já determinei o meu filho, foi na portaria, pegou os registros, de voz inclusive, para aquele horário onde foi feita a ligação, não foi para a casa minha, e a voz que se apresenta lá está muito longe de ser a minha. O senhor acha que é um uso político para que o município? Não, no meu entender, é uso político para o pai do governador, Vítcio, que agiu, no meu entender, criminosamente. Não só, deixa eu terminar de falar, por favor, não só conduzindo para onde queria o inquieto, bem como tendo acesso a um processo que tramitava em segredo de justiça. No meu entender, um ato criminoso do governo do Rio de Janeiro, que tem ambições políticas, mas como não tem competência para aparecer no Brasil, acaba atacando o atual presidente da República. O AG1 defende o governo nesses momentos, e obviamente a defesa não é do Ministério, ele com toda certeza tomará a medida cabível, que é pedir uma investigação dos que investigavam o caso Marielle através do Ministério Público. Eu não vi, eu tiro fotos de centenas, milhares de policiais no Rio de Janeiro, de décadas, por ocasião da campanha, tinha de tirar mais de 500 fotografias, pode ser que tenha foto dentro do condomínio, nunca frequentei, não é a casa dele, é a casa de ninguém. Aqui não tem ditadura, aqui não tem ditadura, qualquer renovação de concessão tem que cumprir a lei, nada mais além disso, nunca em nenhum momento partiu de mim a ameaça a qualquer órgão de imprensa do Brasil, inclusive sou contra os propósitos que se apresentam no momento no tocante a CPMI das fake news.